Abra sua bíblia meu irmão, Gênesis capítulo 38, Gênesis 38 verso 1, estamos aí retomando a nossa série sobre os patriarcas, no último domingo foi um tema livre, mas agora nós voltamos, estamos aí já caminhando para o final dessa série e hoje nós vamos falar sobre um dos casos mais, vamos dizer assim, tensos desse período patriarcal que é a não normal relação que ocorreu entre Judá e Tamar, isso vai ser muito legal, mas muito desafiador também tratar nesse domingo, mas vamos lá, Gênesis capítulo 38 verso 1, leremos aí alguns versos, até o verso 30, vou pedir a sua paciência, mas isso aqui tem que ler mesmo que a história é intrigante, assim diz a palavra do Senhor, nesse tempo Judá deixou seus irmãos e foi para a casa de um adulamita chamado Ira, ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Suá, tomou-a por mulher e uniu-se a ela, ela engravidou, teve um filho e o pai deu-lhe o nome de Her, ela tornou-a engravidar e teve um filho a quem deu o nome de Onã, teve ainda mais um filho e lhe deu o nome de Selá, Judá estava em Kezib quando ela teve o filho, depois Judá tornou, tomou para Her o seu primogênito, uma mulher chamada Tamar, Her primogênito de Judá era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou, então Judá disse a Onã, toma a mulher de teu irmão, cumpre o teu dever de cunhado e dá descendência a teu irmão, porém Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que se unia a mulher de seu irmão derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao irmão, e o que ele fazia era muito mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor também o matou, então Judá disse a sua nora Tamar, conserva-te viúva na casa de teu pai até que meu filho Selá se torne homem adulto, pois dizia, para que este homem, para que este não morra também como seus irmãos, e assim Tamar foi morar na casa de seu pai, com o passar do tempo, a filha de Suá, a mulher de Judá morreu, e depois de consolado, Judá subiu a Timnath ao encontro dos tosqueadores das suas ovelhas, ele e seu amigo Irá, o Adulamita, e avisaram Tamar dizendo, olha, o teu sogro está subindo a Timnath para tosquear suas ovelhas, então ela se despiu dos vestidos de sua viúvez, e se cobriu com o véu, e assim disfarçada assentou-se à porta de Enain, que estava no caminho de Timnath, porque via que Selá já era homem adulto, e ela não lhe havia sido assim dada por mulher, ao vê-la Judá julgou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto, sem saber que era sua anora, dirigiu-se a ela no caminho e disse, vem, quero deitar-me contigo, mas ela perguntou, que me darás por te deitares assim comigo? E ela respondeu, ele respondeu, te mandarei um cabrito do rebanho, mas ela ainda perguntou, tu me darás alguma garantia até que o mandes? Então ele disse, que garantia te darei? Disse ela, o teu selo com a corda e o cajado que está em tua mão, e ele assim os entregou, então deitou-se com ela, e ela engravidou, então levantou-se e se foi, tirou de si o véu, vestiu as roupas da sua viúvez, depois Judá mandou o cabrito por meio do seu amigo Adulamita para receber a garantia da mão da mulher, mas ele não a encontrou, então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cutual, que estava junto ao caminho de Enain, e disseram, aqui não esteve nenhuma prostituta cutual, ele voltou a Judá e disse, não a encontrei, e também os homens daquele lugar disseram, aqui não esteve nenhuma prostituta cutual, então Judá disse, então que ela fique com a garantia, para que não sejamos envergonhados, eu mandei este cabrito, mas tu não a encontraste, passados quase três meses, disseram a Judá, tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida da sua prostituição, então Judá disse, levai-a para fora e que ela seja queimada, quando estava sendo levada para fora, ela mandou dizer a seu sogro, eu engravidei do homem a quem pertence a estas coisas, e disse mais, peço-te que reconheças de quem são o selo com o cordão e o cajado, Judá os reconheceu, e disse, ela é mais justa do que eu, porque não lhe entreguei meu filho selar, e nunca mais ele a conheceu sexualmente, sucedeu que no tempo de dar a luz, havia gêmeos em seu ventre, e quando deu a luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tomou um fio vermelho, e o amarrou em sua mão, dizendo, este saiu primeiro, mas ele recolheu a mão, então seu irmão saiu, pelo que ela disse, como um peixe saída, por isso será chamado Pérez, depois saiu o irmão, trazendo na mão o fio vermelho, e foi chamado Zerá. Bom, já fomos aqui orados, né? Deus é bom. Irmãos, esse não é um texto fácil, vocês sabem que nós estamos aí, numa série de exposições do Pentateuco, e o Pentateuco, na verdade, toda pregação expositiva tem seus desafios, e como a gente costuma dizer, o bom da pregação expositiva, é que, nesse caso, o pregador não tem muito o que fazer, ele simplesmente tem que aceitar o texto que está na série expositiva, e tem que lidar com o texto da maneira com que Deus quer se revelar no texto. Essa é uma das grandes vantagens de uma série expositiva, é que nós, pastores ou pregadores, não temos como manipular o texto de maneira que ele se torne confortável a nós, pregadores. Isso é bom. Isso é bom porque Deus é assim. Deus nem sempre age, opera e se revela de maneira confortável. E esse é um texto, para lá, de chocante, por uma série de razões, por uma série de coisas que aconteceram aqui ao longo dessa leitura. Bom, vocês sabem, ler o Pentateuco, ler o livro de Gênesis, é ler o primeiro livro daquele conjunto de obras que os judeus chamam de Torá. Torá, em hebraico, significa, literalmente, instrução. É um termo que é comumente traduzido nas nossas Bíblias por lei. Mas uma tradução literal seria ensino, instrução. O Pentateuco era o antigo documento do pacto, o antigo documento da aliança, que o povo de Israel preservou para ter a memória dos grandes atos salvadores de Deus e dos grandes feitos que Deus realizou com o seu povo Israel. Mas, mais do que isso, a Torá é, para nós cristãos, um documento que dá testemunho da origem ou das raízes da revelação do nosso Cristo, do nosso Messias. Foi bem isso que Jesus disse a um grupo de fariseus em João, capítulo 5, verso 46. Não sei se você se lembra. Jesus diz assim, se de fato cresces em Moisés, se referindo à lei de Moisés, também crerias em mim, porque ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Então, veja, para o cristão ler o Pentateuco, é ler a obra que dá testemunho também de Cristo. É ler a obra, ou as obras, que compõem a origem e a formação do povo que se tornaria a manjedoura que acolheria o ungido de Deus, o Messias. Nós temos acompanhado nessa série que Gênesis, capítulo 3, verso 15, fala daquela raiz, daquele germe do Evangelho. Quando o Senhor prometeu que a semente da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente. Várias vezes nós falamos sobre isso aqui, sobre a importância de seguirmos o rastro da semente, ou em hebraico, a zerar, ou, como a gente pode também traduzir, nas nossas Bíblias, uma descendência bendita. Uma descendência que um dia conceberia e daria à luz, ou daria origem àquele descendente definitivo que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso, você não pode subestimar genealogias na Bíblia. Muita gente, quando está lendo a Bíblia, chega naqueles quadros genealógicos, na hora, ah, filho não sei quem, gerou não sei quem, sei quem gerou não sei quem, você vai dizer, ah, eu vou pular essa parte. Mas a gente não se pergunta por que essas genealogias estão na Bíblia. A gente não se pergunta por que houve tanta preocupação dos antigos escritores da Bíblia em preservar essas listas genealógicas. A razão é uma só, dar testemunho de que existe uma conexão lógica, física, uma conexão hereditária entre todos os ancestrais da promessa que dão rastro a essa semente que um dia culminaria naquele escolhido do Senhor, aquele ungido do Senhor. Por isso que vários momentos quando nós estamos lendo Gênesis aqui juntos, nós vemos uma palavra-chave que serve para marcar cada uma dessas etapas do rastro dessa semente bendita, que é a palavra geração. Observe, em Gênesis capítulo 37, verso 2, começa um grande bloco intitulado Essas são as gerações de Jacó. Essa expressão aparece para Noé, aparece para Abraão, aparece para Isaac a expressão Toledot em língua hebraica, gerações. O que é isso? Senão a marca de que Deus está produzindo ao longo das gerações a promessa estabilizando seus compromissos pactuais até a culminação daquilo que Deus tem lá para o futuro. É verdade. Mas por isso essa obra que nós lemos se chama Gênesis. Gênesis quer dizer origem. Em língua hebraica, reshit, princípio. Princípio de tudo. Princípio de Israel, princípio da humanidade, princípio dos tempos, está tudo aqui em Gênesis. E de fato, nós nos deparamos agora nessa história dos patriarcas de Israel, do povo que está, dos homens que estão dando origem às doze tribos de Israel. Nós estamos agora lidando com uma história muito peculiar. Vocês viram isso na última série sobre esse tema, na última pregação sobre essa série. No capítulo 37, o Regis falou aqui sobre José sendo vendido a um grupo de mercadores ismailitas que o levaram finalmente ao Egito. Isso é no capítulo 37. O que acontece é que no capítulo 39, que é no próximo domingo, será tratada a história de José já no Egito. E parece que o capítulo 38, o capítulo que nós lemos nessa manhã, é um interlúdio. Ele está entre a venda de José e depois a vida de José no Egito. E é curioso porque nesse capítulo a gente trata de um irmão de José que esteve diretamente envolvido na conspiração e na sua venda aos ismailitas. E é curioso também você fazer alguma comparação. No próximo domingo, talvez nós consigamos fazer isso, uma comparação entre Judá e José para a gente ver como é que eles se contrastam. Esse capítulo aqui não é acidente de percurso. Mas é claro que de uma maneira graciosa, Deus está usando tudo isso, explorando todo esse enredo complexo e até parece que as poucas vezes que Deus aparece no texto aqui ele aparece matando. Ele aparece matando. Ele não aparece aqui estou abençoando, estou me revelando. As únicas vezes desse texto que ele aparece ele aparece matando. É simples assim, tá gente? Simples e grosso desse jeito. Mas é isso. É assim mesmo. A gente tem que aprender a lidar com a revelação como ela nos é apresentada. Mas observe, você se lembra que Jacó teve o seu nome mudado? No capítulo 32, verso 28, Jacó tem o seu nome mudado e é dito para ele, não te chamarás Jacó e sim Israel. Quem é Jacó, gente? Jacó é o patriarca que recebe o nome da nação, que recebe o nome daquele grupo que formaria as doze tribos de Israel. Israel é o nome de Jacó. Mas veja, dentre os filhos de Israel existia, ou Jacó, existia um que nós acabamos de ler a história dele que é Judá. Não sei se você sabe, Judá é uma referência direta aos judeus. É uma referência direta àqueles que comporiam a tribo de Judá. Então, quando você fala judeu, você está se referindo não a todo tipo de israelita. Você está se referindo a um grupo entre os israelitas específico que são aqueles ligados ao reino ou depois, à tribo e depois ao reino de Judá. Bem, você se lembra, a mulher samaritana quando encontrou com Jesus disse para ela, eu bem sei que a salvação vem dos judeus. Está lá em João capítulo 4 verso 22. Ora, não podemos tratar a história de Judá então de maneira ingênua. Judá é simplesmente a tribo, esse homem vai formar a tribo que um dia conceberia o Messias que é simplesmente o nosso salvador. A mulher samaritana, mesmo sendo uma samaritana, era familiarizada com as profecias. Ela sabia que um dia a salvação vem dos judeus, ou seja, daqueles que descendem de Judá. Exatamente o homem que nós acabamos de ler dentro dessa trama aqui. Mas veja bem, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9 verso 4 até o verso 5 se referindo a todos os descendentes de Jacó os israelitas, Paulo diz claramente, vejam a relevância, são israelitas, é verdade, Paulo está se referindo a todos os israelitas, são israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, e também deles, dos israelitas, descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos, sempre, amém. Irmãos, vejam que coisa importante isso aqui. Muita gente pode olhar para a história de Jesus e falar assim, ah, Igor, Jesus podia simplesmente vir ao mundo de forma anacrônica, podia nascer em qualquer contexto cultural, Jesus podia ser um japonês e ia estar tudo certo e ele ia ser o salvador porque Deus é onipotente, ele faz o que ele quiser e está tudo certo. Não, gente, Deus é onipotente, mas Deus tem alto compromisso com as suas promessas. Deus é onipotente, mas Deus opera a partir das regras que ele mesmo estabelece. Eventualmente, ele pode até subverter algumas dessas regras. Eventualmente, ele pode fazer isso. Principalmente, algumas regras dentro da lógica cultural. Mas, observe, Deus, acima de qualquer coisa, é um Deus que se aliançou com o seu povo. E, dentre as promessas e compromissos que ele estabeleceu, uma delas é que Deus fez um compromisso com a tribo de Judá, particularmente com uma casa específica de Judá, nós vamos ver isso, em que Deus de lá faria emergir o seu Messias. Mas, agora, nós nos deparamos, então, com a história de Judá, o patriarca dos judeus. De onde Deus faria surgir uma família específica, de Davi? De onde Deus faria descender um homem específico, Jesus? É isso que nós estamos lendo aqui. É assim que se faz quando nós lemos o documento da aliança. Mas, veja, é um livro carregado de maldade, de um Deus que mata, de coito interrompido, casamento misto, prostituição e um sogro que deita com a sua nora. Está tudo aqui, tá, gente? Está tudo aqui. Está bem leve, bem tranquilo. Então, está tudo aqui, ok? E é dessa tribo, desse guru, desse homem, que Deus um dia faria vir o Messias. Que coisa, hein? Que coisa. A vida pregressa do povo do seu Cristo não é nada fácil. E, de fato, Judá participou diretamente de uma série de conspirações já com seu irmão e continua vacilando, vacilando e vacilando. Mas e aí, como é que a gente lida com isso? Vamos começar, então, olhando esse texto de forma mais direta. Diz aí no verso 1, no capítulo 38, que nesse tempo, Judá deixou seus irmãos. Judá simplesmente deixou sua família, seus irmãos, e ele desceu, ou se desviou, para o caminho de um homem, a Dulamita. A Dulamita quer dizer que ele era de Adulão, não é a caverna de Adulão, a igreja Adulão. A Dulão era uma região que existia no sul de Israel, que depois foi ocupada pela tribo de Judá, mas nessa época era ocupada por cananeus, um território que mais tarde pertenceria à tribo de Judá, mas nessa época ainda era de um povo que nós sabemos que Deus está segurando um pouco até julgá-los num tempo determinado. Diz ali no verso 2 que nesse lugar onde Judá estava, na casa desse Adulamita, Judá viu a filha de um cananeu, um cananeu chamado Suá, em hebraico e tomou essa mulher por esposa e se uniu a ela. É curioso porque ao longo do texto essa filha de Suá é completamente anônima, a gente não sabe o nome dela, simplesmente o pai dela é identificado, mas ela não é identificada. O que se sabe apenas é que certamente ela é uma cananeia. Olha, nós já vimos isso aqui, nós já vimos que os cananeus eram um povo que estava prestes a ser julgado, está em Gênesis 15, 16, o Senhor falou isso para Abraão, que ele só estava aguardando o tempo da iniquidade dos cananeus ser completa para que Deus julgasse os cananeus, por isso Abraão, Isaac e Jacó eram tão insistentes em evitar que seus filhos e seus descendentes contraíssem matrimônio com cananeias, porque ao contrair matrimônio com uma cananeia era contrair matrimônio com um povo que seria julgado. Agora veja, Judá, ao se relacionar e ao casar com essa mulher cananeia, diz o texto que ele tem três filhos, três filhos, o primeiro aí no verso 3 ao verso 5 vai dizer que o primeiro é um homem chamado Er, o nome que o próprio pai lhe deu, Onã, que é a mãe quem deu esse nome e Selá, que também essa mulher anônima dá o nome. Judá então tem três filhos com uma cananeia e o texto é bem na sequência, o verso 3 ao verso 5 quase, o escritor quase não respira, ele simplesmente desce a sequência e fala, olha, são esses três rapazes aí que nasceram. Mas aí começa uma série de eventos bem desastrosos. No verso 6 diz que depois que Judá tomou para ele o seu primogênito, a mulher chamada Tamar, igualmente cananeia, e é curioso porque a palavra Tamar é o nome dela, Tamar vem de tamareira, vem de palmeira. Então, isso é uma analogia, gente, porque o texto hebraico explora muito o nome dos personagens. Isso é muito frequente. Abraão, quer dizer, pai de povos, Jacó, suplantador, nós já vimos isso aqui nos nomes de vários deles. Mas observe, Tamar chama tamareira, palmeira, palmeira do deserto. Eu não sei se você sabe, a palmeira do deserto tem uma característica muito interessante. Ela tem uma estrutura biológica que permite duas coisas nela. Permite, primeiro, resistência aos ventos fortes em tempestades no deserto. E a segunda coisa, a forma como a casca da palmeira, da tamareira, ela estruturada, impede com que ela sofra muitas lesões na sua estrutura a partir de tempestades agressivas de areia no deserto. É curioso porque a tamareira é um símbolo no Oriente Médio até hoje de resiliência, de resistência, de alguém que resiste à agressão. E, de fato, isso diz muito sobre Tamar. Porque ao longo desse trecho o que nós vamos ver é uma mulher saculejada por uma série de problemas. E ela resistindo de maneira resiliente todas as circunstâncias. Inclusive o fato dela ser uma mulher estrangeira, pagã, que não deveria, em hipótese, em tese, participar do povo da aliança. Mas veja bem, no verso 7 é dito que Er, primogênito de Judá, era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Bom, o texto só diz que ele era mal. O texto não diz exatamente qual foi a maldade que ele fez. A Bíblia só diz isso. Ele era mal. E Deus simplesmente o matou. Curiosamente, o nome de Er em língua hebraica, Er, se você lê ele de trás pra frente em hebraico, é a palavra mal, Ra, em hebraico. Curiosamente, quem está lendo o texto hebraico vê esse hebraísmo, como nós chamamos na literatura. O que é o hebraísmo? São trocadilhos. Então, nesse texto, há um trocadilho entre o nome de Er e o termo mal. É como se houvesse uma inversão na natureza dele e ele era, por isso, mal aos olhos do Senhor. Agora, o texto continua dizendo que Deus simplesmente eliminou o erro. No verso 8, diz que Judá, então, Judá disse a Onã, toma a mulher de teu irmão, Tamar. Então, Tamar, já está viúva e já está indo para o próximo filho. Aí você fala, como assim? É possível? Olha o que diz no verso 8. Então, Judá disse a Onã, Toma a mulher de teu irmão, ou seja, cunhada, e cumpra o teu dever de cunhado e da descendência ao teu irmão. Que obrigação era essa? Que dever de cunhado era este? Gente, isso era uma antiga tradição do mundo antigo, que depois foi consagrada no próprio Pentateuco, que nós chamamos de Lei do Levirato. Lei do Levirato. O que era isso? Era que se um homem morresse, a viúva deveria casar-se com o cunhado, com um parente mais próximo, dando finalmente descendência e herdeiro ao marido falecido. Então, a ideia era perpetuar a herança pelas gerações. Daí a importância de uma lei como essa. Por mais que isso possa soar estranho para a nossa cultura contemporânea, essa era uma prática comum, inclusive regulamentada pelo próprio Deus, em Deuteronômio, capítulo 25, verso 5, a chamada Lei do Levirato. E quando nós falamos do Levirato, ou seja, de uma mulher viúva que casa com seu cunhado ou de um parente próximo, nós nos lembramos logo de quem? De Ruth. De Ruth. Quem já leu o livro de Ruth sabe exatamente o que a gente está falando aqui. Curiosamente, atenção para isso, Ruth não era uma mulher judia, mas ela foi beneficiada e entrou na aliança de Israel. Depois vou falar mais especificamente onde que ela entrou, em que lugar ela entrou, por causa de uma lei judaica, a lei do Levirato. Ela era uma moabita, não era uma judia, era uma estrangeira, mas ela chega para Noemi, a sua sogra, e diz para ela, Noemi, o teu povo é o meu povo. Atenção. Ela era uma estrangeira, ok? Ela não era do povo de Israel geneticamente, mas ela diz, o teu povo é o meu povo. Ruth, no livro, capítulo 1, verso 16. E o teu Deus é o meu Deus. Agora veja, apesar de, apesar de, Onã, né, ser, teoricamente, o substituto de Er, diz o texto que Onã sabotava as coisas. No verso 9, é dito que Onã, sabendo que a semente, que é uma palavra muito importante para nós nessa série, sabendo que a semente não seria a sua, ou seja, que o filho que ele teria com Tamar não seria seu filho, mas o seu irmão falecido, ele sabotava todas as vezes que ele tinha relações sexuais, que ele tinha relações sexuais com Tamar, diz o texto que ele fazia o coito interrompido, ele interrompia o coito, ele ejaculava sobre o chão da terra para evitar, assim, descendência ao seu irmão. Gente, isso é muito sério, porque quando nós acompanhamos toda a trajetória do cânon bíblico até agora, nós já vimos como Deus está zelando de forma muito, muito consistente pela preservação da semente do seu povo escolhido. O que é curioso é que essa interrupção do coito era exatamente uma contradição aos interesses de Deus. Deus queria que essa descendência fosse eternizada, ela fosse levada até os termos da história. Mas aqui, é claro, nós vemos Onã interrompendo a semente, interrompendo a promessa e diz o texto claramente no verso 10 que o que ele fazia era muito mal aos olhos de Deus pelo que também o Senhor o matou. Bom, lá no verso 11 diz então que Judá chegou para a sua nora Tamar e disse para ela as seguintes palavras, veja que interessante, olha, eu te recomendo o seguinte, Tamar, que você fique viúva, olha, assume a sua viúvez até que o meu filho sei lá, que era o caçula, ainda era uma criança, até que o meu filho sei lá, se torne um homem adulto. Porque pela lei, ele seria o próximo na fila, ok gente? Ele seria o próximo. Mas o que é dito, olha, fica aí viúva, vai para a casa do seu pai até que o meu filho se torne adulto. Mas observe, isso é o que ele disse para Tamar, mas o que ele pensava era outra coisa. Olha o que diz logo em seguida no verso 11, pois dizia, dizia para quem? Para ele mesmo. O que ele dizia para si mesmo? Para que este não morra também como seus irmãos. Essa era a agenda oculta de Judá. Judá já falou, eu perdi o primeiro filho por causa dessa mulher, perdi o segundo filho por causa dessa mulher, eu não vou perder o terceiro não. Então ele inventa uma desculpa, ele diz para ela, olha, meu filho aqui ainda está novinho, faz o seguinte, volta para a casa do seu pai, vai lá viver sua viúvez lá até o tempo determinado quando meu filho estiver adulto. Gente, esse tempo determinado era indeterminado, ok? Era indeterminado. E é de fato o que acontece. Bom, esses eram os reais intentos de Judá, mas no verso 12 algo acontece. Gente, nós já vimos na Bíblia várias vezes, Deus se compadecendo dessas mulheres que eram estéreis, abandonadas, rejeitadas dentro da história de Israel. Nós vimos isso com Agar, nós vimos isso em vários eventos, nós vimos isso com Lia, e agora no verso 12 acontece algo, com o passar do tempo, a esposa de Judá, a filha de Suá, a mulher anônima, morreu, e Judá ficou viúvo, Judá ficou viúvo. E diz o texto no verso 2 que depois de consolado, ou seja, depois que ele passou o seu luto, o seu lamento, Judá subiu a Timnath, ao encontro dos tosqueadores. Ele era um pastor, passou o seu luto, e ele foi em direção aos tosqueadores. Quem eram os tosqueadores? Eram os homens que estavam ali fazendo a tosa, a tosqueia das ovelhas, tirando o alã das ovelhas. Mas o que é curioso é que isso era um momento no mundo antigo de muita celebração. Era um momento de muita celebração, de muita gratidão, porque aquilo era um benefício produzido pelos animais. Geralmente, gente, isso era muito regado à festa, celebração, comemoração, coisas típicas do Oriente Médio. E diz aí no texto que ele foi, e aí, quando ele decidiu subir ao encontro dos tosqueadores, ele e o seu amigo Ira, o Adulamita, diz no verso 13 que essa notícia chega a Tamar. Lembra? Tamar está vestida de uva, está na casa do seu pai, está lamentando a sua viúvez, e essa notícia chegou para ela. O teu sogro está subindo a Timinat para tosquear suas ovelhas. E aí diz que ela, então, elabora um plano. Verso 14. Diz, então, que Tamar se despiu dos vestidos da sua viúvez, ela tirou a roupa de viúva e ela se cobriu com um véu e ela ficou assim disfarçada. E olha o que ela fez. Ela se assentou à porta de Enay, que era a região onde o pessoal ia fazer a tosqueia lá, que está no caminho de Timinat porque via que, sei lá, era homem adulto e não lhe havia sido dada por mulher. Ela não tinha sido dada a ele por mulher. Agora, veja bem, o que está acontecendo aqui no texto é que Tamar sacou que tinha uma armação. Ela falou assim, espera, esse menino já está grande, já está adulto, já é um homem e cadê? Então, ela foi, criou um artefato, um artifício para tentar requerer os seus direitos. E como ela fez isso? Ela colocou um véu sobre si, tirou a roupa da sua viúvez e ficou ali perto de Judá. Gente, por que ela está de véu? Por que que véu é um símbolo importante neste evento? Eu vou citar aqui na íntegra um trecho do comentário histórico cultural do Antigo Testamento do John Alton falando sobre como isso funcionava, o uso do véu funcionava na cultura dos cananeus. Veja que interessante. A cultura cananita valia-se da prostituição cultural. O que era prostituição cultural, gente? O que era a prostituta religiosa? Existia isso no mundo antigo. A prostituta religiosa ou a prostituta cultural era o hábito, o ato de deitar-se com a prostituta cultural tinha a ver com os ritos de fertilidade. Devotos da deusa mãe Estar residiam em ou próximos a santuários e se vestiam com véu como uma noiva simbólica do deus Baal. Então, era como se ela dramatizasse Estar, que é uma deusa do cananeia, era esposa de Baal nos mitos cananeus. Já ouviram falar da Ashtaroth na Bíblia, alguns falam Ashtaroth que é o plural, é um plural majestático, eles põem o plural para exaltar Estar. E Baal aparece no plural na Bíblia também com Baalim, não é porque tem mais de um, é porque é uma forma de exaltação de Baal. Então, observe que diz que ela se vestia, essa prostituta cultural com véu, simbolizando Estar, a esposa de Baal. Homens, então, visitavam esses santuários e usavam dos serviços dessas prostitutas cultuais antes das plantações ou durante importantes estações como a tosquia de ovelhas ou o pastoreio. Desta maneira, esses homens que deitavam com essas prostitutas cultuais, eles davam honras aos deuses e redramatizavam, simulavam o casamento entre Baal e Ashtar. Com qual intento? O intento de garantir fertilidade e prosperidade para suas plantações e rebanhos. Ora, veja que interessante, então Tamar está trajada como uma prostituta cultual e essa era a armadilha. Essa era a armadilha, por quê? Porque onde estava indo Judá tosquiar as ovelhas. E Judá, gente, está para lá de se paganizar, ele já está convivendo com os cananeus, está vivendo aquela vida ali mesclada com aquela cultura e diz o verso 15, veja, que ao vê-la Judá, Judá olha e vê, quem que ele vê? Vê Tamar? Não, gente, ele está vendo uma prostituta cultual. Claro que é Tamar, né, gente? Mas ela está velada, ele olha e vê aquela prostituta cultual e diz o texto claramente que ele julgou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Verso 15. No verso 16, diz que, sem saber que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e disse para ela, sem saber, vem, eu quero me deitar contigo. Mas ela me perguntou, tá bom, mas o que você vai me dar para deitar comigo? E aí ele respondeu, olha, ela respondeu, olha, ele respondeu, eu te darei um cabrito do rebanho. Mas ela perguntou, tu me darás alguma garantia até que você me mande esse cabrito? Então ele disse, que garantia eu te darei? E ela disse, me dá o seu selo, o selo com a corda e o cajado que está em tua mão. E ele os entregou. Atenção para essa parte. O que é esse selo? Gente, esse selo é uma espécie de cinete que ficava nos cajados dos pastores em forma de cilindro. Eles eram cinetes em alto relevo. Isso é muito comum, você acha isso até na internet em achados arqueológicos do mundo antigo. Era muito comum os pastores terem isso. Líderes tribais terem isso. E esse selo em forma de cilindro você encostava ele numa placa de argila e fazia o movimento do cilindro e você marcava ali o símbolo daquele líder comunitário daquela tribo. Era uma carteira de identidade, tá gente, daquela época. Era esse cilindro que era esse cinete que ela pediu. E o cajado, obviamente, era o cajado do seu pastoreio, mas que também tinham marcas que eram feitas que identificavam o proprietário daquele objeto. O que é curioso é que ela está simplesmente dizendo, eu quero tudo que te identifica com o que está acontecendo aqui. É isso que ela está dizendo. Tudo que te identifica com o que está acontecendo agora e que você esteve aqui comigo, eu quero. Por ele, tudo bem, fica com o meu cajado, fica com o meu selo e eu vou te providenciar o pagamento. E aí o texto diz que ela simplesmente ele deitou-se com ela no verso 18 e ela agora está grávida, gente. Ela está grávida. Então ele se levantou e foi, ela se levantou e foi, tirou o véu, vestiu as suas roupas da viúva e voltou para a sua vida de viúva normal, mas agora grávida. Diz aí no verso 20 que Judá queria realmente saudar a dívida. Ele tinha uma dívida agora com uma prostituta cultual, lembre-se, ele não sabia que ela era Tamar. Diz no verso 20 que Judá mandou o cabrito por meio do seu amigo, o Adulamita, o Cananeu, e falou para ele, olha, vá lá procurar essa mulher, essa prostituta cultual para que ela receba então o cabrito e me dê as garantias que eu deixei com ela, o cajado, o selo e as cordas. E no verso 21 diz que ele perguntou aos homens daquele lugar, o seu amigo, Adulamita, onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Enain? E o pessoal disse, olha, eu não vi nenhuma prostituta cultual por aqui não. Então ele voltou a Judá, o amigo, e disse para Judá, Judá, eu fui lá, procurei a tal da prostituta cultual e eu não a encontrei. E também os homens daquele lugar disseram para mim, aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Então Judá disse, que ela fique então com a garantia, fazer o quê? pelo menos eu não vou passar nenhuma vergonha de estar devendo uma prostituta cultual. Eu mandei esse cabrito, você testemunha disso, mas tu não a encontraste. De repente, aparece um elemento surpresa, verso 24, olha que interessante. Passado quase três meses, gente, a mulher estava grávida, chega a seguinte notícia a Judá. Judá, lembra da tua anora Tamar? Gente, preste atenção nisso, na cabeça de Judá, Tamar era um problema, porque lembra? Por onde ela passava, morria, gente. Então, na cabeça de Judá, ele estava assim, essa menina, é um problema essa mulher, eu estou despachando ela, estou enrolando ela, eu não quero saber dela, e agora é a oportunidade chave, qual a notícia que chega para ele? Olha, sabe a tua anora Tamar? Pois é, soubemos que ela andou se prostituindo por aí. E tem mais, ela está grávida da sua prostituição, não é isso que está aí no verso 24? Adivinha o que o Judá vai fazer agora? Opa, vamos resolver esse problema de vez. Pega essa mulher, leva ela para fora, e que ela seja queimada. Gente, não é pedrejado não, tá gente? É queimada. Ele queria eliminar de vez esse problema. Mas quando estava sendo levada para fora, para ser queimada, quando ela foi tirada da sua tenda, da tenda do seu pai para ser queimada, ela mandou dizer a seguinte coisa ao seu sogro. Olha, eu engravidei do homem que pertence a essas coisas. E adivinha o que ela mostrou? O selo, o cajado, a corda, tudo que identificava Judá. Foi com esse homem que eu engravidei. peço-te que reconheças de quem são o selo e o cordão e o cajado. E aí Judá reconheceu que ele era o dono daqueles objetos. Ora, Tamar não estava grávida de um homem aleatório. Tamar estava grávida de Judá, um homem que, inclusive, acabou de condená-la a ser queimada por causa das suas prostituições. E a frase de Judá é muito intrigante e é muito importante agora no verso 26. Judá os reconheceu e disse, é, ela é mais justa do que eu porque não lhe entreguei o meu filho selar e nunca mais ele a conheceu intimamente. Observe, o que fica claro aqui no verso 26 é que da parte de Judá houve um arrependimento, de fato. Claro, o texto não descreve isso de forma muito intensa, é um versículo, mas ele reconhece a sua falha e não ter cumprido a sua palavra e reconhece a sua falha porque ela projetou de maneira muito articulada um meio de convencê-lo de que ele deveria ter compromisso com aquilo que ele tinha afirmado. Mas é curioso pensar que todo esse cenário de intriga, prostituição, de uma relação que hoje você poderia até dizer que é incestuosa, uma série de eventos complicados de um Deus que está matando nesse cenário sucedeu no verso 27 que no tempo dela dar à luz quem estava lá dentro? Gêmeos. Gêmeos haviam no ventre dessa mulher Tamar. Os gêmeos do seu sogro. E quando ela deu à luz, um pôs a mão para fora. Então, imagina, os dois meninos estavam nascendo, trabalho de parto, de repente saiu uma mãozinha para fora. Saiu uma mãozinha e a parteira toma um fio vermelho de escarlate, amarra na mão do menino e ela botou aquilo para marcar, para dizer isso aqui saiu primeiro. Está tudo certo, não é, gente? Ele saiu primeiro, foi a mãozinha que foi para fora, mas diz o texto que ele voltou com a mão para dentro. Ele recolheu a mão e então o seu irmão saiu pelo que ela disse. Como rompeste saída, por isso te chamarás péres. E depois saiu o irmão trazendo na mão o fio vermelho e foi chamado a zerar. Então, o primogênito aqui não era o primogênito mais, entendeu? O que ia ser não foi. Essa história nós já vimos antes. Nós já vimos antes nessa série. Gente, todas as vezes que você vê essa brincadeira nos processos, de primeiro sendo o último, o último sendo o primeiro, os humilhados sendo exaltados, esse é um padrão bíblico que mostra que, de novo, Deus está operando alguma coisa muito misteriosa nas coisas. É um padrão. Mas aí minha pergunta é, quem é esse primogênito que rompeu na frente daquele que seria o primogênito? Quem é esse tal de péres? Gente, agora é uma parte legal. Estou acabando. Quem é esse tal de péres? Abra sua bíblia comigo. Livro de Ruth. Lembra da Ruth? A moabita? A estrangeira que também, pelo levirato, acabou entrando na história da aliança? Pois é. Por incrível que pareça, Péres tem relação com Ruth. Ruth, capítulo 4, verso 18. Vamos ver juntos. Olha que interessante isso. Que interessante. Só que tem mais, tá, gente? Não é só isso, não. Tem mais. Ruth, capítulo 4, verso 18. Eu recomendo muito, gente, que você tiver carinho e paciência, interesse, leia o livro de Ruth hoje em casa. É um livro pequeno, dá para você ler rápido. Vocês vão entender muitas coisas que a gente está falando aqui. Ruth, capítulo 4, verso 18. Quem é Péres? Quem é Péres? Esse filho de Judá. Filho de Judá com a sua nora. Quem é Péres? Olha o que diz aí no verso 18. Ruth, 4, 18. São estas, pois, as gerações de Péres. Péres, gente, filho de Judá. Péres gerou Esrom. Ah, e você não gosta de genealogia, né? Olha como que é importante. Péres gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Minadabe. A Minadabe gerou a Nasson. Nasson gerou a Salomão. Salomão gerou a Boaz. Quem é Boaz? Se não, marido de Ruth. Ora, a Moabita, a estrangeira, tão estrangeira quanto Tamar, tão pagã quanto Tamar, que foi introduzida na linhagem por uma provisão divina. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Essa é a grande piada divina, mas atenção, quem é Boaz? Aí eu pergunto. Lembra, gente? Está tudo conectado. O Péres, filho de uma cananeia, que fingiu que era uma prostituta, que deitou com Judá, é a ancestral de Boaz, que também casou com a Moabita. Está tudo conectado. Casou também com a Moabita. E quem é Boaz? Continua a genealogia. Boaz gerou Obede, Obede gerou a Gessé. Quem é Gessé? Pai de Davi. O rei Davi, gente. O rei Davi, o rei da casa de Judá, que Deus disse que o cetro, a realeza, nunca se herdaria daquele lugar. Foi a oração de Jacó em Gênesis 49, verso 10. Quando Jacó abençoa as doze tribos, ele pega a tribo de Judá. Ajudá, pai de Pérez, e diz para ele, Ah, de ti o cetro, a realeza jamais se arredará. Nem o bastão de entre os teus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha, o que é isso? Se não, Deus construindo um cenário, para forjar aquele que seria o seu ungido, o filho de Davi eterno. A quem nós nos referimos aqui? Abra a sua Bíblia de novo, o último texto, Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus. Não pule nunca mais genealogia na sua vida. Mateus capítulo 1, verso 1. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Todas as genealogias do Antigo Testamento, sem exceção, eram genealogias que não apresentavam o nome das mulheres. Sabia disso? O nome das mulheres não aparecia, só dos homens. Só a linhagem patrilinear. Era só patrilinear. Você não tinha mulheres. Mas na genealogia de Jesus aparecem mulheres. E quer mais uma curiosidade? Todas as mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, tirando Maria, naturalmente, todas eram estrangeiras. Todas eram estrangeiras. As únicas menções de mulheres na genealogia de Jesus em Mateus, as únicas mulheres que aparecem, todas elas eram estrangeiras. que entraram na linhagem da semente prometida, foram incorporadas na história da salvação. Que coisa impressionante. E vocês vão ver que todas elas tinham histórias e biografias obscuras, estranhas, mas que foram incorporadas. Por qual mérito? Pergunto. Nenhum mérito. Por graça. Por pura graça. Mateus capítulo 1, verso 1, diz assim, Livro da genealogia de Jesus Cristo. Olha a ênfase do autor, Mateus. Filho de Davi. Filho de Abraão. Pule para o verso 3. Olha Judá aí, verso 3. Judá gerou de Tamar. Apareceu a primeira mulher. Apareceu a primeira mulher. Judá gerou de Tamar a Cananeia, a mulher que fingiu que era prostituta. Gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pule para o verso 5. Salomão gerou de Raabe. Quem era Raabe? Raabe, gente, era a prostituta lá de Jericó, a mulher pagã, que por sua vez gerou, adivinha quem? Boás. Era a mãe de Boás, gente. Boás. Boás de Ruth. E este, de Ruth, gerou Albed. Então já temos aqui Tamar como mulher, já temos Raabe como mulher, na genealogia de Jesus, e temos Ruth que gerou, que era uma moabita, que gerou Albed e Obed a Gessé. Verso 6. Gessé gerou, obviamente, o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Mas quem era a mãe de Salomão? Bate-seba. E Bate-seba não era judia, ela era casada com um hitita, Urias. Ela provavelmente era uma hitita que foi incorporada no povo de Israel, que inclusive gerou um filho de Davi depois do evento em que Davi, vocês lembram da história, adulterou com essa mulher, porque a sequestrou do seu marido para suas finalidades egoístas, mas Deus, de uma maneira extraordinária, misteriosa, graciosa, incondicional, incorporou todas essas mulheres, que longe de serem santas, muitas eram pagãs, envolvidas com todo tipo de artimanha sexual, foram incorporadas na história da redenção pela graça de Deus. E adivinha de quem? Quem é o descendente derradeiro de todos esses homens e essas mulheres? O seu Salvador. O seu Salvador. Apocalipse capítulo 5, verso 5, diz. Todavia, um dos anciãos me disse, disse para João, na visão do Apocalipse, não chores, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a raiz de Davi venceu. Ele venceu. Para abrir o livro e os seus sete selos. Vamos orar. Meu irmão, minha irmã, Jesus, Jesus, como descendente de Abraão e filho de Davi, te incorporou no povo da aliança, sem qualquer mérito, apenas pela graça. Não importa a sua vida pregressa, o que importa é quem te chamou, e é quem te aliançou a essa igreja de justos, mas ainda pecadores. Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, ilumina os santos do Senhor nessa igreja, que possamos crescer conscientes de que o Senhor é bom e misericordioso, que a nossa história pode ser torta, mas o Senhor faz coisas misteriosas, mesmo através da nossa história torta. Que o Senhor, pela tua graça, nos aliança contigo, ó Pai, por causa de Jesus, esse que nos enxertou nessa oliveira, esse que nos inseriu nessa comunidade santa, nesse povo eleito, que desfruta de todos os benefícios desse descendente de Judá, esse leão da tribo de Judá que é Jesus Cristo. É nele, Pai, que nós encontramos refúgio e é nele que reside a nossa identidade, mesmo que tenhamos sido lançados pelo mundo como pagãos, vivendo a nossa vida como idólatras, entregando o nosso corpo a todo tipo de prostituição, pela graça do Senhor, tu podes nos reinserir na tua história e redimir a nossa história para a tua glória, como o Senhor fez nos ancestrais do nosso Salvador, ó Pai. Obrigado por esse mistério que o Senhor opera pela graça, de recuperar a história, histórias muito confusas, doloridas, tortas, desajeitadas, pecaminosas, e incorporá-las numa grande história de salvação. Foi exatamente isso que o Senhor fez conosco, Senhor. O nome disso é graça e nós te louvamos e te agradecemos por esse dom que o Senhor tem dado àqueles que o Senhor tem salvo, Pai. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém.